Saudações, enclavistas, Ericote aqui novamente, trazendo mais conteúdo aí de qualidade sobre nossos queridíssimos clones, não é mesmo? E a estrela da vez é o grandíssimo soldado que foi fundamental na tensa batalha de Umbara. Então, sem perder tempo, vamos retomar as histórias plicas. CT-9415, mais conhecido como Hardcase, foi um soldado da legião 501 do grandiosíssimo exército da república. O Hardcase era muito famoso pela sua hiperatividade, o próprio ele falava que sua câmera de aceleração de crescimento havia vazado, resultando nessa tal característica. Mas isso não mudava o fato de ser extremamente leal aos seus colegas e à república. Bom, e por causa da hiperatividade, ele tinha o costume de bolar seus próprios planos aí, até desobedecer ordens pelo bem de seu pilotão. Ele era bem durão, o que resultava em sempre estarem em crancas. Ele adorava uma lutinha aí e o perigo, e a legião 501 era o ambiente perfeito para isso, né? Bom, ele participou de inúmeras missões durante a guerra, tendo seus destaques aqui e ali, né, em alguns momentos, como na missão de Bangor, onde ele saiu na porrada com uma criatura indo contra as ordens de Skywalker, que obviamente ele perdeu a luta, né? O bicho só deu um tapa nele, foi descanteio, e foi salvo por Anakin, que deu a maior bronca nele por ele ter, né, desobedecido as ordens. E você vai levar a maior bronca se não se inscrever na Enclave da Força, é isso mesmo, e seguir nas redes sociais. Um batalhão de clones está de prontidão esperando você se inscrever para não perder nadinha que rola por aqui, beleza? Mas, enfim, Hardcase também participou da batalha de Saleu Kami com o objetivo de capturar Griffos. Falamos dela bastante, já que com a história dos outros clones, né, que o Rex foi ferido, e Hardcase, junto com a galerinha, decidiu deixar ele lá em repouso na fazenda. Mas, o ponto em que ele teve os holofotes sobre si foi na impiedosa, tenta adivinhar, né, qual será, qual será, isso mesmo, a batalha de um para, quem diria, né, que iria nos comentar dela de novo aqui. Bom, o Hardcase, de início, ele não se importou muito com as táticas de Crew, pois ele estava fazendo o que mais gostava, né, lutar mortalmente contra seus inimigos. Ele estava até tendo uma felicidade, estava se divertindo pra caramba, o povo morrendo a rodo, e ele lá, hehehehe. Mas, conforme a tropa avançava, mesmo tentando ser otimista com a situação e dizendo pros seus irmãos que a batalha era difícil mesmo, o Hardcase, ele entendeu a preocupação de seus irmãos. Vendo que o plano atual de Crew, em um combate contra canhões, estava sendo desastroso, pois o escudo era muito potente, o Hardcase bolou seu próprio plano, e junto com o Fives, eles roubaram naves umbaranas e salvaram o esquadrão do ataque inimigo, assim conquistando a base aérea, um grande ponto aí nessa batalha. E com a nave conquistada, Hardcase e os demais debateram sobre o comando de Crew, e a maioria concordava que o cara estava meio lele da cabeça, né. Sendo assim, Hardcase, Fives e Jesse bolaram um plano de usar os caças roubados para destruir a nave de suprimento separatista, que estava reabastecendo as forças umbaranas. Mas, o Crew vetou a ideia, o Rex disse que curtiu a ideia, mas ó, o chefe vetou fazer o que, né. Mas, obviamente, né, Hardcase desobedeceu as ordens de Found Crew. Se ele desobedecia até Anakin, esse quatro braços aí não vai ser ninguém. E no fim, os três clones voaram para a batalha espacial, Hardcase, Fives e Jesse. Mas, as coisas estavam difíceis, os umbaranos descobriram o disfarce dos clones e atacavam eles pesadamente. Então, tiveram a ideia de destruir a nave por dentro, mas nada estava dando certo, a missão iria falhar, tudo teria sido em vão. Mas, foi neste momento que Hardcase saiu de sua nave, dizendo que ele mesmo iria explodi-la. Bom, Fives foi contra, mas o Jesse concordou que era o único jeito. Então, fazendo o que mais amava, Hardcase desencadeou uma enorme explosão, destruindo a nave e se sacrificando pelo bem de seus irmãos. E, suas últimas palavras foram... Bom, e esse foi mais um episódiozinho de Histórias Clônicas. Se você tem alguma sugestão de clone, diga aqui nos comentários. Lembrando que tem episódios de Histórias Clônicas lá no meu canal pessoal. Então, corre lá pra ver, beleza? Se inscreve aqui na Enclava pra não perder nadinha. Siga nas redes sociais. E que a força esteja com todos vocês. Saudações, enclavistas. Não seja um separatista e nem desobediente como o Anakin. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber o Holocron de notificação. Que a força esteja com todos vocês. Sempre. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber 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 o sininho Legenda Adriana Zanotto